para a apresentação daquilo que são... O sistema vai estabelecer estratégias para fortalecer a capacidade de preparação e resposta a epidemias e pandemias. Nós, como Instituto Nacional de Saúde, decidimos juntar à mesma mesa diferentes atores-chave naquilo que concerne a vigilância, ao diagnóstico e pesquisa das infeções respiratórias. Doenças respiratórias agudas obedecem um padrão diferente do comum, por isso é imperioso a monitorização para uma melhor prevenção. E com essa transição, alguns vírus respiratórios começam a se tornar mais proeminente, criando alguma confusão na comunidade. Então, nós, por meio de vigilâncias sentinelas de base laboratorial, temos estado a monitorar os casos dos vírus respiratórios através de vigilância sentinela e assim comunicar melhor com a comunidade através dos bolentins periódicos que são elaborados por meio do Instituto Nacional de Saúde. A influenza, vírus sensencial respiratório, que afeta crianças de 0 a 4 anos de idade e idosos, são algumas doenças que preocupam o setor de saúde. No entanto, como são infecções que podem ter diferentes abordagens, importo referir aqui que também é preciso que sejam usadas uma abordagem de uma só saúde, ou One Health, em que diferentes setores também ajudam ou trabalham em prol de prevenção e controle dessas infeções. Estiveram reunidos no workshop sobre vigilância de doenças respiratórias, Organização Mundial de Saúde, Centro de Controle e Prevenção de Doenças e os técnicos de saúde. Existem outras questões que estão embutidas nesse sistema.